Hoje vocês vão conhecer um pouco da vida deste animal extraordinário, a anta. Ela é muito mansa e muito querida por todos. Temos a obrigação de cuidar muito bem dela. Vamos conhecê-la? A anta brasileira ou simplesmente anta também é conhecida por tapir. É um animal predominante desde o sul da Venezuela até o norte da Argentina, em áreas abertas ou florestas próximas a cursos d'água, onde tem muitas palmeiras. É o maior mamífero terrestre do Brasil e o segundo da América do Sul, pesando até 300 quilos e mais de 2 metros e meio de comprimento. A anta é diferente das outras espécies do gênero tapiros, por possuir uma crista bem grande e uma tromba que é usada para coletar alimento. É o último animal da megafauna na Amazônia e possui uma dieta bem vegetariana e tem um papel importante na dispersão de sementes, principalmente de palmeiras. Seus predadores são os grandes felinos como a onça-pintada, a onça-parda e o puma. É um animal solitário e vive em territórios de 5 quilômetros quadrados de área, em média. A anta tem reprodução lenta, com uma gestação que pode durar mais de 400 dias e dá à luz apenas um filhote por vez, que pesa entre 4 e 6 quilos. Podem viver até 35 anos de idade. A anta é listada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Mas seu estado de conservação varia ao longo de sua distribuição geográfica, sendo crítica na Argentina, na Colômbia e regiões da Mata Atlântica Brasileira. Desapareceu no limite sul de sua distribuição geográfica, da Caatinga e das regiões próximas aos Andes. É ameaçada principalmente pela caça predatória. Como o ciclo reprodutivo da espécie é muito lenta, é o grande motivo da raça estar em extinção e apesar disso, ainda tem muitas delas que vivem em zoológicos. Sua presença é essencial para a formação e manutenção da biodiversidade dos habitados em que ela ocorre. As antas se alimentam de grandes quantidades de frutos de diversas espécies vegetais e são excelentes dispersoras de sementes. A anta é conhecida como a jardineira da floresta. Infelizmente, esses animais magníficos enfrentam inúmeras ameaças, como a perda do habitat, o fogo, os atropelamentos em rodovias, a caça ilegal, a contaminação por pesticidas e assim correm sério risco de desaparecer da face da terra. Na luta para reverter essa situação, desde 1996, a equipe da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira e Projeto do IP. Tem atuado em diversas frentes de trabalho, como pesquisa, educação ambiental, divulgação, capacitação de profissionais, o desenvolvimento e implantação de planos de conservação para a anta viver em seus habitats. O projeto vem sendo expandido cada vez mais suas ações de forma a atuar nos quatro biomas brasileiros, onde a anta vive, e ainda predomina que é a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado e também na Amazônia. Preservar a anta é uma questão de reconhecimento e bom senso. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Deixe seu like, comente, ative o sininho das notificações. Assim, o YouTube vai te avisar das nossas novas postagens. Aproveita e compartilhe com seus contatos e amigos. Obrigado, tá? E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.